Amor, tu tá com fome? Toma, eu já tô com fome. Tá, então eu vou te dar uma comida, viu? Hum, vai? Vou, vou preparar lá o arroz e o feijão agora, viu? Tu vai o quê? Preparar o arroz e o feijão. Tu vai querer o quê? Peixe, carne? Eu queria linguiça, amor. Mas tudo bem.